O inquérito que investiga a morte de Rivaldo Amador Teodoro foi aberto nesta sexta-feira. O delegado que assume o caso ouviu na tarde de ontem a esposa da vítima, que não quis gravar entrevista. Depois do depoimento, o delegado pediu a prisão preventiva de Leilson Alves Ribeiro, de 33 anos. As declarações da vítima não fatal foram bem robustas, elas foram minuciosas. Então, eu entendi por bem representar pela preventiva, porque ela foi muito clara nas declarações dela, foi muito convincente. Segundo o delegado responsável pelo caso, a morte de Rivaldo aconteceu por conta da transferência de uma moto. Ele e a esposa vieram à casa aqui na rua Alterosa a pedido do autor dos tiros. Segundo a apuração preliminar, foi uma desavença comercial, porque o Leilson adquiriu uma motocicleta que estava em nome do ex-marido da esposa do falecido. Então, eles foram lá para pedir para o Leilson transferir a motocicleta para o nome dele. Esse foi o motivo da desavença, a princípio. Rivaldo foi morto nesta casa na rua Alterosa, no Parque dos Municípios 1. Ele foi atingido por três tiros, que atingiram o pescoço, a axila e as costas. Segundo a Polícia Civil, Rivaldo Amador Teodoro tinha passagens por estelionato, lesão corporal, constrangimento ilegal e receptação. O suspeito da morte do autônomo também tinha ficha policial por tráfico de drogas. A polícia agora investiga se outra pessoa está envolvida no crime. Nós vamos tentar, inclusive, porque ele não estava sozinho na residência. Segundo a vítima, que é vítima não fatal, existe uma outra pessoa junto com ele, junto com o Leilson. Então, nós estamos tentando identificar essa outra pessoa.